E isso vai fazer muita diferença nas ações que você vai tomar, né? E o que a gente tem que pensar também, por exemplo, que você tem que sempre dar um passo de cada vez. Por que eu falo isso também, né? Porque você tem que entender de que cada passo para você é importante. Mas quando você coloca no seu objetivo, dar um pulo, dar um salto, é muito mais difícil do que você dar apenas um passo. E quando você tem objetivos palpáveis, quando você tem uma visão do que você tem que fazer a curto prazo, quando você tem uma visão do que você tem que fazer e que você vai conseguir fazer aquilo em determinado período, E quando você consegue dar esse passo, você fica pronto para dar o próximo passo. Mas quando você coloca um objetivo muito longo, ou quando você coloca um objetivo muito grande, o que acontece? Você acaba sendo desmotivado por demorar a alcançar aquele objetivo ou até mesmo por não alcançar no curto prazo. Então, quanto menores forem os seus passos, quanto menores forem as suas execuções, melhor vai ser o seu resultado lá no final.